Hoje na Energiza há 152 mil consumidores cadastrados no programa do governo que entrou em vigor dia 16 de dezembro do ano passado e segue até fevereiro de 2023 O gerente comercial comenta que são clientes que hoje não pagam a energia subsidiada pelo governo do estado Mas há um detalhe, é importante se atentar à renda familiar e ao consumo Se nesse mês ele consumiu até 220 kWh então ele vai ser beneficiado dentro do programa Se no mês que vem ele consumiu acima de 220 então ele não vai ser beneficiado Então esse é um ponto importante Conforme o levantamento da concessionária aqui em Mato Grosso do Sul há de 30 a 40 mil consumidores que teriam direito ao benefício mas não conseguiram por conta de alguns detalhes A lei estadual é muito clara ela dá o direito para quem tem o Cade Único Então essas pessoas, esses consumidores eles devem procurar o Craso Municipal e fazer o seu registro e após fazer esse registro ele retornar à distribuidora e informar o número do NIS que foi gerado para ele E aí sim ele vai poder fazer parte do benefício da lei do governo do estado Conta Zero Ou seja, o cliente tem de ter o número do NIS e depois informar a concessionária Elier comenta que hoje o estado paga de 10 a 12 milhões de reais por mês pelo programa Conta Zero e ainda explica que consumidores eletrodependentes tem um limite maior de consumo para se enquadrar no benefício Esses consumidores, eles podem procurar a Energiza pelos canais digitais Nós temos a Giza através do 99980-0698 ou até mesmo pelo nosso call center que é o 0800-722-7272 e em última instância mantendo todos os cuidados e protocolos procurar uma agência mais próxima da sua residência O que é o que é o que é o que é?